E aí galera, beleza? Quem tá aqui de novo é eu, os capozoles, e eu tô aqui tranquilos pra fazer mais um vídeo de coração pra vocês, amores. Galera, eu mostrei pra vocês aqui na Hellgate, e aqui aquele respalzinho ali meio bosta, mas pelo menos agora você sabe que ele existe. É, deixando bem claro, uma coisa que talvez eu tenha esquecido, mentira, eu esqueci com certeza, não tem nada de talvez, é que ali dá respal de um boss, né, um boss que não é tão forte, ó meu Deus, que boss demoníaco, não, é um boss de bola, dá pra vocês até aí matar, no level que eu falei, level 20, vai dar um trabalho, ele é mais forte que um DS. Mas se você tiver supply, você ainda leva ele, ainda pode levar um bom loot, o que é melhor ainda. Agora eu vou mostrar pra vocês o que pra mim é um ótimo respal que foi criado, cara, depois de... Depois daquela quest que rola aqui, que é a quest dos elfos, que você recolhe umas almas, recolhe umas paradinhas pra eles, e aí você ganha, cara, você ganha, ganhava dinheiro, muito dinheiro. Até que as pessoas perceberam que dava pra fazer isso com um milhão de char, e enfim, a Cipsoft retirou por se tratar, por aparentemente se tratar de uma falha, né, Porque dava as condições da pessoa fazer com vários char, é porque a Cipsoft tinha incapaz de acabar com os boots, aí ela preferiu acabar com a quest. Mas beleza, vamos dar continuidade aqui. É bem aqui. Você vai achar uma quantidade muito grande de Beholden. Então se você tá indeciso entre matar Beholdens e matar Skeletons, você pode vir pra cá e matar Beholdens. Certo? Porque Beholden, na verdade, te dá itens talvez mais valiosos, né. Você viu que na entrada tem um Beholden e dois filhotes de Beholden. Aqui vai ter mais dois Beholdens. Certo? Você pode usar a técnica de passar por eles e matar eles, lurando eles pra cima. Aqui também vai ter Beholden. Um no meio e um no canto. E se a gente for mais pra cá, pra esse canto, a gente vai achar um Beholden pequeno e um outro Beholden. Ou seja, até aí, a gente já matou seis Beholdens. E o respawn ainda não acabou. Diária free, galera, eu acho que esse é o melhor respawn que exige até hoje de Beholden. Vai matar esse outro Beholden aqui sem abrir o livro, né, lógico. Não queremos fazer leituras agora. A professora tem até pedido. Contudo, a gente não vai fazer a leitura agora. Tem esse Beholden aqui. Se a gente der uma bicada pra baixo, a gente não acha nada. Aqui é esse Beholden mesmo. Mas pra cá, nada. Então quer dizer, a gente tem oito Beholdens pra matar. Se você for level baixo, level 20, você não vai matar como eu matei. Então já te é uma boa, cara, esse respawn. Entendeu? Então, quer matar Beholden? Quer fazer um olhinho de Beholden? Talvez esse seja o seu respawn. Beleza, esse vídeo não vai ficar curtinho assim, não. Eu vou tentar mostrar pra vocês outra coisa. Vindo pra ali, a gente vai dar... É... Um caminho, né, final pra sair da Hellgate. É por ali que a gente sai. Mas presta bem atenção, galera. Por mais que seja por ali que a gente sai, ali ainda não é nem perto da saída. Ali ainda tem muita coisa pra gente desvendar da Hellgate. E talvez pra ali tenha os melhores respawns da Hellgate. Onde você pode upar mais tranquilinho. Até mesmo um level 8. Então, tipo... Ah, capozola, eu tô afim mesmo de upar um level 8, um level baixinho. No lugar tranquilinho, tranquilinho da paz. Esse pode ser o lugar onde você tá procurando. Então eu vou levar vocês até lá. Deixa eu dar uma agilizada. Eu vou passar meio que correndo aqui. Eu decidi parar de adiantar o vídeo. Porque aqui tem um local que a gente desce. Então se você nunca viu na Hellgate, nunca viu outro vídeo da Hellgate, não vale a pena você vir aqui. Aqui os bichos não dão loot, dão apenas XP. São fires elementais. Certo? E como você sabe, um fire elemental não dá loot. Dá pra você ficar matando ele ali. Aqui tem uma descidinha que não vai levar a lugar nenhum. Então, tipo... Se você quiser ir por curiosidade, vá lá, mas... Antemão vai te levar a lugar nenhum. Pra ali, é um outro mistério. A gente pode desvendar depois. Agora aqui, você vai achar umas Spider, umas Poison Spider e uma GS pra cá. Não sei se é o caso de você ficar matando, né? Uma GS, esperar a GS dar respawn, matar a GS, esperar a GS dar respawn. Acho que não é o caso. Vamos aonde... A gente vai aonde tem o respawn do Peru. O respawn, bão. O respawn que é bão, galera. A gente tá chegando nele... Neste momento. Beleza. Se você é um level 8, você pode perceber que no caminho mesmo pra chegar até esse respawn, você vai encontrar o quê? Skeletons. Skeletons, esqueletons, esqueletons. Então, que level 8 que não mata esqueletons, né? Então, beleza. A gente chegou aqui no respawn, que é um respawn muito bom de hotworm. Cara, olha que bacana esse respawn. Você vê que tem esses dois hotworms aqui na entrada. Você continua descendo. Olha a quantidade de hotworms que você vai encontrar. A gente vai fazendo um respawn assim. Pega o respawn pra cá. Que é assim que eu gosto de fazer esse respawn. Pega o respawn pra essa direção. Que tem um corm e o worm. Orion worm, sei lá. Orion worm. Mais hotworms. Mais hotworms. Agora, na moral. Fala pra mim que esse daqui não é um respawnzinho daorinha pra level 8. Cara, se você tem um level 8 E na sua CC você tem um char mais fortinho. Você quer upar de boa. E tá free, mano. Você upa por horas e horas aqui. Suave. Sem ninguém te encher o saco. O foda é que level 13 você vai querer colocar um all end. Só que aí, mano. É só você trazer com seu level alto. Então não tem segredo, cara. Esse aqui também pode dizer que é um ótimo respawn pra level 8. Tá upando de boinha. Mesmo porque se você der pau nesse respawn aqui Se você destruir ele, debuiar Você faz o que? Você dá uma decidinha, mata dois gols Porque se... Imagina se você é mage, cara. Você dá uma decidinha, mata dois gols aqui. É suave. Se você é K Pode dar um trabalhinho. Mas se não é Você vai chamar os dois hotworms Três Gols Logo na entrada Dá pra você matar suave. Você viu ali que dá. É só você ser esperto. Não descer direto. Pra cá você vai achar mais dois hotworms Aqui tem uma descida Que por enquanto não é nosso foco A gente não vai passar pra ali Eu quero mostrar pra vocês Mais coisas da hellgate Mais um cormworm E aqui, digamos que uma partezinha bacaninha Que de acordo que você for ficando forte Você pode ir aumentando, né? Você pode ir matando aquele respawn de hotworm Daqui a pouco você desce pra cá também Pode chegar até vir aqui Veja que Tem mais um cormworm aqui E agora a gente vai dar uma subidinha aqui Aqui a gente vai achar um monte de spider Poison spider E um gol E eu acho, cara Que daqui pro diante Já não tem mais como crescer Aí se você tá vendo que o respawn tá ficando ruim É hora de vazar E aí é hora de você saber Como é que vaza dessa porqueira desse lugar Porque se você não souber O pau cai Existem até então Duas maneiras que eu conheço De vazar da hellgate E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Como vazar da hellgate Nessas duas maneiras Uma maneira você pode então levar loots Arrastando loots Você consegue arrastar o loot até lá fora Na outra maneira você vai usar um teleporte E aí, mano Não dá pra arrastar loot em teleporte Mas também é super easy usar esse teleporte Vocês vão aprender Eu vou ficando por aqui Eu sei que o vídeo não tá muito bacana Não tá muito daorinha Mas é um respawn bacana Pro pessoal free Tem muita gente que tem me pedido Ah, que lugar legal Um lugar legal Pra upar free Um lugar mais moqueado Onde quase ninguém vai de bot Eu acredito que esses lugares aqui Não tem um bot As pessoas não tem muito interesse Colocar bot aqui não Viu, galera Então se você tá procurando o respawn Pra não usar bot E não vai ter ninguém usando bot Você vai poder upar de boinha suave Sem ninguém pra te deixar o saco Cara Esse é o respawn Então eu vou ficando por aqui Galera, um abraço a todos Deixa seu like aí Compartilha se você curtiu Se você quiser ajudar o crescimento do canal Um beijo na bunda Um abraço na canela Um chute no Bilal E até mais Fui